E agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o Grupo RCN. Hoje com ela, Karina Anunciato. Bom dia, minha amiga. O que é destaque hoje aí em Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia a todo mundo. Entre as lagoas, vamos falar sobre política, viu? Porque há pouco, na Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Pedro Caravina, do PM, retirou de pauta o projeto polêmico sobre financiamento público às rádios comunitárias. O projeto de lei gerou muita discussão nos bastidores nesta semana e foi retirado de pauta. E a gente faz um pouquinho desse relember aí, né? Rememorando o que foi discutido durante a semana, porque ele foi colocado em primeira discussão e retirado de pauta também na última quinta-feira, devido a um pedido de vistas do deputado Lucas de Lima, do PDT. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberte, e a Associação de Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul, o Mídia Com, manifestaram repúdio ao texto e disseram ser surpreendidos com a tramitação da proposta no Legislativo Estadual, sem que representantes do setor de radiodifusão tivessem sido ouvidos a respeito das responsabilidades e do impacto que a medida traria. Nesta terça-feira, o projeto seria votado em segunda discussão na Assembleia Legislativa, mas acabou sendo retirado da ordem do dia pelo próprio autor, o deputado Caravina. A decisão veio após uma reunião realizada na tarde de segunda-feira entre os parlamentares e representantes das entidades e empresas de rádio e difusão de Mato Grosso do Sul. O presidente da Mídia Com, Antônio Alves, o Tunico, defende que a radiodifusão é de responsabilidade da União e não deve ser regida por leis estaduais. Ainda segundo ele, a legislação federal também proíbe financiamento do poder público para as rádios comunitárias. O deputado Pedro Caravina entendeu que a portaria federal, na qual o projeto estadual foi baseado, pode ser suspensa por inconstitucionalidade. Atingindo o texto regional, ele preferiu retirar a proposta da pauta de votação e aguardar uma definição em Brasília para decidir se a proposta será ou não arquivada. Israel. Karina, muito obrigado pela sua participação. Hoje o TVC está lotado, menino, mas eu queria saber aí de uma operação do GAECO. Rapidinho. Tá jóia, vamos lá então. A gente fala um pouquinho aqui sobre essa investigação, porque o Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul está com a operação sommelier em curso nesta terça-feira. O objetivo é cumprir aí 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Douradina, Dourados, Itaporã e Florianópolis também, em Santa Catarina. A investigação, ela identificou a ocorrência de fraude em licitação pública para a contratação de empresas para realizar concurso público na Prefeitura Municipal de Douradina aqui no estado. Essa operação sommelier, termo que dá nome à operação, está relacionada ao fato da empresa contratada para realizar o concurso público ser de fachada, cuja sede era anteriormente uma loja de vinhos. Israel.